Bom dia lindonas, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lady e aqui começa mais um Diário da Lady. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu comentário para ajudar aqui no engajamento do canal e eu sou muito grata e que Deus abençoe a sua vida. Bom gente, eu vou fazer as guirlandas para as portas aqui de casa, né? Então são cinco guirlandas e eu vou usar um materialzinho assim que eu tenho em casa, né? Eu peguei a inspiração lá no Pinterest e eu vou fazer do meu jeito. Eu fiz com talas de varetinhas de bambu porque eu já tinha em casa, mas pode ser feito também com palito de churrasco que vai ficar lindo, inclusive eu vi com palito de churrasco, mas aí eu dei uma avaliada naquilo que eu tinha e para mim vai ser interessante fazer com essas salas de bambus que eu já tenho aqui em casa e aí eu não vou precisar comprar o palito de churrasco. Então é isso, bora lá para o vídeo, espero que vocês gostem, deixem seu comentário aí gente e um beijo no coração. Bora lá para o vídeo? Bom lindonas, eu já adiantei aqui gente, quatro das estrelas que eu vou fazer e deixei prontinho aqui para não levar muito tempo aqui na montagem gente, porque para montar eu vou mostrar para vocês que não prende com cola quente nem nada, é só uma questão de pressão, né? Então eu vou desmontar essa aqui para vocês verem como que eu faço essa montagem. É só ir colocando as talas ou os palitos de churrasco, de um modo que eles fiquem pressionando um ao outro para poder dar essa sustentação. Não é difícil gente, é muito fácil, é só você ir tentando, se não conseguir de primeira, você continua tentando que vai dar certo. Daí depois que você conseguir, você vai ajeitando para elas ficarem mais ou menos simétricas as pontas, né? Porque como é rústico, não vai ficar aquela coisa bem simétrica, mas dá para dar uma ajeitadinha e aí ela já fica montadinha assim, sem precisar colar nem nada. Agora a gente vai usar um fio gente, você pode usar sisal, você pode usar qualquer outra cor, eu quero usar esse de algodão branco e vai prendendo assim, olha, as pontas para que não solte gente. E aí você vai fazendo aleatoriamente as voltas para que ele fique assim preenchido, digamos que de uma maneira não tão preenchida, mas vai vendo aí da maneira que você quer e quando você vê que já está bom, daí você volta para a primeira ponta lá onde tem o começo da linha e aí você dá um nó para prender as duas para não soltar. Agora gente, para que realmente não solte, eu prendi as cinco pontas de cada estrela com a cola quente, porque daí ela ficou bem firme mesmo e não vai soltar de jeito nenhum. Agora vamos partir gente, para a decoração e a decoração é aleatória gente, eu usei algumas coisinhas que eu já tinha aqui em casa do ano passado, em algumas eu coloquei, eu tinha quatro sininho e eram cinco estrelas, então eu coloquei aí da maneira que vocês vão ver no vídeo e ao final eu amei o resultado, então fiquem aí observando que vocês vão ver que ficou do jeitinho que eu queria e você pode deixar a sua decoração do jeitinho que você quer. E aí Feito isso meninas, eu peguei aí um pouquinho de cola, misturei com água para ficar mais fininho, E passei nas minhas estrelas gente, porque eu vou colar uma purpurina nelas para dar aquele glamour né, que precisa em toda decoração de Natal, é bom ter um brilhinho. E eu coloquei aí dourado gente, só que em quase todas né, a não ser a última, porque o meu dourado tinha acabado, Daí eu coloquei o vermelho que também faz parte né, das cores do Natal, das cores natalinas, tem uma decoração com um pouquinho de vermelho, vai ficar legal né. Então é isso, aí depois gente, eu peguei e não me contentei com aquele sininho ali, só o sininho, e fiz laços gente, eu tinha essa fita dourada aí que era de outros laços, Aí eu desmanchei, porque eram laços muito volumosos né, aí eu fui e fiz um laço tradicional mesmo, Desde que a gente vai amarra simples, e ficou essa fofura gente, eu gostei do resultado né, ficou bem simples, Em cada um eu fiz um laço diferente, teve um que eu fiz com um lacinho vermelho por cima, e ficou a coisa mais fofa. Pronto, agora chegou a hora de colocar nas portas gente, e é isso, espero que vocês gostem, que Deus abençoe a todos, Deixem seu like, deixe seu comentário, e que Deus abençoe. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.